Olha, eu não sei se é menino ou menina, mas já tá dando sinais aí? Já. A Ayuma está aqui, o marido dela é o Leandro, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tudo bem? O Cairo Gabriel, do Laboratório de Espeito, tudo bem? Boa tarde. Agora o seguinte, foi planejado ou não essa grana? Foi, foi planejado. A gente imaginava, assim, não esperava que viesse tão antecipadamente, né? Mas a gente já pensava, já conversava sobre o assunto, já falava a respeito, já tinha expectativas, né? Agora, eu quero a sua opinião sobre o Leandro, como é que o Leandro recebeu a notícia da sua gravidez? No começo ele ficou meio assim, achando que pelo fato de tantas vezes eu ter feito o teste e ter dado negativo, ele já estava meio que acostumado todo mês a gente tentar e não dar certo. Aí ele, amor, não coloca tanta expectativa que todos os meses a gente fica triste e tal. Então ele ficou meio assim, sem acreditar. Eu acho que ele acreditou mesmo quando a gente fez o ultrassom. Leandro, quando ela deu a notícia, você falou, ah, pode ser mais um alarme falso? É, você fica meio com friozinho na barriga, né? Mas com a notícia assim, eu fiquei muito feliz. Agora o seguinte, você, Leandro, lá do fundo do coração, você quer ser pai de uma menina ou de um menino? De um menino. Por quê? Eu vou ter mais amizade, você é mais próximo, entendeu? Você acha que o pai é mais próximo do menino? É mais próximo do menino. E também todo homem sonha em ter um menino, né? E você, acha que é menino ou menina? Eu, no meu coraçãozinho, eu sinto que seja menina. Eu sempre tive vontade de ter um filho homem também. Eu vou fazer uma pergunta para você o seguinte, Ayumi. Se for menina, como é que vai se chamar? Ariela. Se for menino? Antônio. Vocês entraram no acordo? Já. Ah, eu ia fazer a pergunta para os dois. Então vocês entraram no acordo, né? Se for menina... Vai ser Ariely. E se for menino? Antônio. Antônio. Agora, o Cairo, né? Que é diretor do Laboratório Biocroma. Como é que esse exame de sexagem, ele é... Como é que ele funciona? Normalmente, os pais, no caso a mãe, o pai também, eles buscam mais ou menos em que fase da gestação? Existem alguns pré-requisitos, Olares, para que a gente possa realizar o exame. Um deles é que a gestante tenha completado a oitava semana de gestação. Ou seja, estar no mínimo na nona semana. É feito via sangue? Sim, via sangue. O exame é realizado através de uma pesquisa de partículas do cromossomo Y, que é o cromossomo que indica o sexo masculino da criança, circulantes no plasma da mãe. Se tem essas partículas do cromossomo, é homem. Se não tem, é mulher. Coloca a foto daquela ultrassom aí para mim. Coloca aquela imagem daquela ultrassom. Vocês já se pegaram no ultrassom assim, fazer milhões de... Várias vezes. Quantas vezes. O que vocês conversam? Coloca na luz para tentar ver a perna aberta. Já tentou fazer análise? Ele já tentou. E aí, o que é a sua imaginação ali? É menino, o tempo todo é menino. É menino? É, no fundo do coração já tive até sonho já com menino. Sério? O que assim que você imagina com esse menino? Como você... Você imagina o quê? Brincando, viajando? Brincando, brincadeira. Porque eu gosto muito de criança, né? Aí eu já imagino já um menino, eu brincando com ele, fazendo, ajudando ele a fazer os deveres dele, as coisas dele. Você vai ser um paizão? Paizão. Eu acho que vai. Vai, vai. O que é que a gente já, assim, com os sobrinhos, com outras crianças? Olha lá, tá vendo? Deixa lá a imagem do ultrassom. Vocês já se pegaram ali procurando ali ver se via alguma coisa? Várias vezes, olhando, às vezes, no começo mesmo, eu pegava o coração e falava, nossa, nem acredito, tá tão pequenininho, mas já sinto ele já, todo o tempo. Ah, aqui tá o resultado? Ai, meu Deus. Olha, eu vou contar pra vocês agora não, vou só olhar. Ai, meu Deus. Vou só olhar. E as avós, os avós? Nossa, estão na expectativa de assistir nesse momento. Seus pais, acredita o quê? Meus pais, minha mãe falou que é um menino. E seu pai? Meu pai, eu também acredito que é um menino, porque também ele, meu pai é meio, como é chama. Ai, meu Deus. Ele já falou também que eu acho que é meio menino, porque ele também tem uma filha minha irmã, né? Ah. E ele também... Seu pai acha que é menino? Menino. E seus pais, Ayumi? A minha mãe, desde o começo, falou que era menina. Meu pai pensava o mesmo, mas ele falou que o que vier, que tá maravilhoso. Mas a minha mãe, no fundo do coração dela, acho que é menina. Ai, meu Deus. Preparados? E, Chaval, como é que vocês fizeram até agora? Nada. Por enquanto, não tem nada pronto. Nada. Vocês têm ritos? Ó, vamos fazer o seguinte. Vai aparecer aqui no telão. O que o Laboratório Biocroma descobriu? Se é menino ou menina? Vamos fazer uma aposta? Ô, Zeca, você acha que é menino ou menina? Menina. Quem mais tá aí? Josi, você que é mãe. Menino. Quem mais tá aí? Hugo. Menina. Quem mais tá aí? Antônio, você acha que é menina? Então, dois a dois. Kaique, você acha o quê? Menina? Três a dois. Menina também? Ixi, tá ganhando. Não vou perguntar mais, não. Ai, ai, ai. Como é que são os nomes que vocês escolheram? Se for menina, vai ser Arielle. Se for menino, vai ser Antônio. Arielle ou Antônio? Você não vai perguntar que você sabe, né? Tá. Eu já tentei convencer. Nossa, mas... Tô nervosa? Tremendo já. Atenção. A Yumi e o Leandro vão ter... Vocês estão juntos há quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Sim, juntos, né? A gente já se conhece há uma longa data, mas estamos juntos há dois anos. Quanto tempo que ele te enrolou? Muito tempo. Não, fala a verdade, Leandro. A gente era só amigo. A gente se conhece ao todo já tem uns oito anos. Oito anos. E assim, quando tu falou casar mesmo, ele te enrolou quanto tempo? Uns seis meses, né? Não, foi rapidinho. Nós temos histórias aqui na TV de dez anos, viu? Não foi ótimo. Não, foi ótimo. Agradece por ele. Vamos fazer o seguinte. O Leandro acredita que vai ser pai de um menino. A Yumi, de uma menina. Preparados? Preparadíssimos. Vamos lá? Atenção, dá uma olhada pra cá. Atenção, Leandro e a Yumi. Vamos ver o resultado. Eles vão ser pai de um menino ou de uma menina? Cinco, quatro, três, dois, um. Ai, meu Deus! Amor, você aceitou? Eu tô muito cantando, Leandro. Olha. Eu vou chorar. Parabéns. Arrepioso. Parabéns. Parabéns pra você. Muito obrigada, Leandro. Olha, então, Antony, coloca a rede social da Yumi. Ela não tinha comprado enxoval ainda, né? Porque não sabia qual sexo e tal. Quem quiser ajudar aí, ó. Você, lojas aí, ó. Ajuda a Yumi a montar o enxoval do Antony. Antony. Agora é o seguinte. Eu quero... Ontem foi o dia dos namorados, aquela coisa toda. Fala uma coisa. Alguma coisa. Que você nunca teve coragem de falar pra Yumi assim? Ou nunca falou? Ou nunca teve oportunidade? Seja romântica. Antony, me dá uma música aí. Tem que ser uma música romântica. Vamos ver se o Leandro é romântico mesmo ou não. Foram seis meses pra conquistar a Yumi. Eu queria falar, tipo assim, eu sou um cara... Eu faço muita coisa errada. Ela ficou muito brava comigo. Eu sou nervosa. Mas, dependendo de tudo, eu amo ela demais. Mas não tenho nem poucas palavras pra definir o que essa menina já fez na minha vida, tá ligado? É muita coisa que eu agradeço muito a ela, por ela ter entrado na minha vida. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Alô! Que bacana. Essa criança vai mudar muita coisa na vida. Já tá mudando. Já tá mudando bastante. Olha, eu quero agradecer. Caio, obrigado. Caio, é... Pode entregar pra eles, né? Pode entregar o resultado pra eles. Eu tô bem acreditando. Muito obrigada, meu irmão. Caio Gabriel, né? Que é diretor do Laboratório Biocroma. Parabéns pra vocês. Quem ainda tá conversando mais em casa? Não. Pai, mãe, sogra, tios, amigos. Todo mundo tá na expectativa. Parabéns pra vocês. Que essa criança cresça num mundo muito melhor. E vocês são responsáveis por cuidar dessa criança. E que essa criança ajude a mudar o mundo. A transformar. A levar muito amor e paz. Se Deus quiser. Pra esse mundo dessa geração que tá vindo aí. Com certeza. Um beijo pra vocês. Eu que agradeço. Depois dá notícia pra gente, viu? Não, com certeza. Quando o Antônio nascer, conta pra gente. Conto sim. Tá bom? Obrigado, obrigado, viu? Tchau, tchau. E essa foi a estreia do nosso quadro É Menino ou Menina?